você não precisa ter cidadania nada disso, né, não pode morar no Brasil normal, continuar a vida normal, aqui é um trabalho home, né olha que sonho, né, home ganhar em dólar, ganhar em euro ponto maravilhoso porque assim, o remoto facilitou muito, né, que você não precisa necessariamente sair do Brasil, aí olha que delícia a gente tem uma moeda que é de 5 a 6 vezes mais barata, né, do que lá fora então se de repente eu ganho mil dólares lá fora, eu já tô em dólar 5 mil 5 mil e pouquinhos reais, 5,400 é que tem imposto exato, se é em euro eu tô com 6 mil, um pouquinho então isso facilita bastante pra gente, mas ainda assim tem gente que quer morar fora, né pessoas que querem a experiência de morar fora e tá tudo certo só que existem aquelas diferenças que batem ali no salário, né, salários e impostos mas, olha vale a pena, ainda assim vale a pena porque o range salarial não é nada menos do que 3 mil dólares ou 3 mil euros nada menos do que isso é muito difícil ver alguma vaga que paga 2 mil dólares, 2.500 muito, muito, muito raro de ver os ranges partem a partir de 3, 4 mil dólares ou euros né, depende da região depende da senioridade que você tem depende da empresa que tá pagando do tamanho da empresa, né da sua avaliação e geralmente o que eu acho muito legal no internacional, Pizani é que eles não estabelecem geralmente um salário fixo ah, estou pagando 5 mil dólares geralmente é um range salarial ah, eu tô pagando entre 5 e 6 e meio e aí depende porque geralmente na gringa eles falam de mid-level né, que é o pleno mas geralmente contratam júniores também dependendo da posição mas a maior parte é o pleno senior, né aquela galera que já tem um range maior tá no meio e então, por exemplo, né é porque que compensa compensa muito para o brasileiro, né trabalhar por fora compensa muito infelizmente a nossa moeda não paga suficiente assim, as empresas estão com um problema grave de retenção no Brasil de desenvolvedores de arquitetos eu estou com uma vaga de arquiteto AWS aberta para Florianópolis híbrida não consigo não estou conseguindo achar né é tá complexo e o duro é quando o brasileiro exige que se fale inglês sendo que você vai trabalhar aqui de forma nacional aí piora mais ainda a situação das empresas, né porque quem tem inglês fatalmente vai tentar alguma coisa fora sim inclusive saiu uma notícia no Correio Brasiliense não sei se vai não, viu porque o pessoal quem não está assistindo essa live aqui certamente tem aquele mundo, né os bloqueios que a gente está falando é, também que quem esteja assistindo aqui esteja tirando esses bloqueios fora fora prosperar aí, crescer fora do Brasil o Brasil está com apagão, né o Brasil está pagando menos, né está diminuindo o salário do Brasil, né e agora é a hora é a hora da gente se expor mesmo sabe, ó Pizani na Alemanha o profissional sênior de TI ele vai ganhar de 30 a 58 mil reais por mês olha não é menos do que isso é salário de diretoria aqui no Brasil quase, né tem gente tem algumas pessoas que ganham 25 mil 30, mas é porque você faz a conversão é de 30 a 58 mil até mais tem gente que ganha mais que isso, né compensa mesmo você pagando imposto compensa eu não vou falar o nome porque seria muita exposição mas eu conheço um foi um mentorado meu né do ArqExpert ele começou só direto com a arquitetura esse daí foi um case interessante ele não queria é entrar como desenvolvedor perguntou pra mim se era possível eu falei olha difícil mas não é impossível então ele fez uma mentoria mais puxada comigo e ele conseguiu entrar direto como arquiteto o primeiro trabalho dele na área de TI já foi com arquitetura né e aí ele se especializou numa tecnologia eu já falo qual foi foi Rust né e imagina um arquiteto especializado em Rust olha a dificuldade de achar um arquiteto desse e e hoje ele eu não sei quanto é o salário dele mas a última vez que ele tinha falado comigo ele tava ganhando 80 mil reais dava o equivalente a fazendo a conversão e o dólar não tava tão alto até mais é ouro é uma tecnologia que não tem praticamente procura né e aí ele ele achou facilmente ele acabou achando e a empresa que ele tá ali tá adorando ele continua com ele ali acho que já tem uns dois anos lá é é impressionante você pegar eu tive uma estratégia né como essa não legal vou ganhar em euro ou em dólar é uma tecnologia um pouquinho mais atípica você se especializa nela né pega o que precisa de informação e vai pra dentro cai pra dentro cara você faz o teu pé de meia sem sair do Brasil ele não sai do Brasil não exatamente exatamente até o próximo vídeo 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 O que é isso?